e aí galerinha bom dia boa tarde boa noite para todos nesse vídeo aqui pessoal vou fazer ele rapidinho para falar do aplicativo que muitas pessoas já me perguntaram como que eu gravo a minha voz por cima da música dentro do vídeo nesse vídeo eu vim falar desse aplicativo mas antes pessoal quanto com a colaboração de todos de cada um de vocês quem não for inscrito no canal se inscreva no canal ativa as notificações deixe seu like compartilhe o vídeo vai estar me ajudando bastante pessoal e estou começando o canal agora e conto com a colaboração de todos não custa nada pessoal quem puder se inscreva no canal ativa o sininho compartilhe o vídeo e deixe nos comentários aqui se foi útil para você mas vamos deixar de enrolação e vamos direto para o assunto o aplicativo que eu uso pessoal é simplesmente o YouCut acho que é assim que se fala né YouCut na versão Pro porém eu não sei o valor dele na versão Pro porque eu baixei a versão craqueada e vou deixar o link dele aqui na descrição eu uso ele pessoal né no celular tô usando editando meus vídeos tudo pelo celular porque meu computador deu pau e mandou pro concerto tô sem pc agora sem notebook e tô editando pelo celular mas é super fácil esse aplicativo não é um bicho de sete cabeças muito simples de mexer nele o link dele pessoal vai estar aqui na descrição lembrando pessoal não se esqueçam se não for inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho compartilhe o vídeo deixe seu like vai custar nada e vai estar me ajudando bastante beleza a vinheta pessoal tô aprendendo a mexer ainda aprendendo aprendendo a fazer eu criei essa vinheta ali vou procurar melhorar me aprofundar no assunto simplesmente usei o KineMaster versão Pro também craqueada no próximo vídeo quem quiser a versão Pro o link da versão Pro craqueada deixa aqui nos comentários eu vou fazer outro vídeo e coloco o link pra baixar pessoal esse aplicativo a versão craqueada não é na Play Store você tem que baixar pelo navegador preferência Google Chrome eu baixei pelo Google Chrome lá vai falar que oferece risco do celular mas isso é o sistema de segurança do aparelho vai falar que oferece risco nada risco nenhum eu baixei instalei estou usando ele e recomendo então quem tiver interesse olha na descrição copia o link vai no Google baixa e depois deixe nos comentários aqui belezinha lembrando pessoal que ele é super simples de mexer muito fácil até uma criança edita vídeo com esse aplicativo belezinha então tenham lembrar de novo quem não for inscrito no canal se inscreva beleza compartilha o vídeo deixe seu like ativa as notificações para ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e é isso aí pessoal agradeço a todos que se inscreveram e peço a colaboração para quem não foi inscrito se inscreva beleza e é isso aí um forte abraço a todos que assistiram o vídeo até aqui né e ficam todos com Deus né um forte abraço e até o próximo vídeo fui